Carinha de bebezinha Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi arriscar A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bonde e a coração Não sabia que era só mais um Na sua lixa de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Eu ficando com você Tem muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonado Mas sigo calado O que vou fazer? E quando estou pensando nela Eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De beleza é bobagem Muito é amor Viva a sonhar com você Eu quero ser feliz Lixar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Foi acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonado Mas sigo calado O que vou fazer E quando estou pensando nela Eu me esqueço Quem sou Que amor Criar coragem De beleza é bobagem Bonito é o amor E viva a sonhar E viva a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seu braço Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis O meu coração É amor Desejo e paixão Sou acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Com você Uma peoricão Que amor É amor Que amor E o mesmo Eu amo Arutz Eu amo Eu amo E todos os amantes já adorreceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perdeu Nem as madrugadas já se calaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de voltas em minha voz Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a vida sem hoje um sonho E que se abriu o segredo E que se aumentiu E assim quando eu te vejo Encontro um destino Por um minuto De um jeito E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que eu sou E sabe Quanto tempo eu não te vejo De você mais não Mas eu gosto de você E sabe Eu pensei que fosse frágil Ter você seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno calçã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã O seu jeito é mais difícil Você é o meu divã Sabe tudo de nós dois E de ouro fora Nosso meio E faz saudade de Israel Israel aparecer E faz saudade ver se volta A minha solidão É pra valer o meu viver É pra valer o meu viver Você estava mentindo Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Mas as armas que encontram Pra fazer seus encantos Não sente amor por mim E me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo É pra valer o meu viver É pra valer o meu viver E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor Eu não te dou Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco o tempo vai querer voltar pra mim Que eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa vai querer me usar E outra pessoa vai querer me usar Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só a vida triste É verdade esse amor pra todo lado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadro tudo quebrado É só o que tá tudo Por causa de um coração gelado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Desceu o recado Após o sinal Desceu o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal Desceu o recado Após o sinal Desceu o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só o que tá tudo Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadro tudo quebrado É só o que tá tudo Por causa de um coração gelado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Desceu o recado Após o sinal Desceu o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal Desceu o recado Após o sinal Desceu o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela E só você Mas meu coração querer Já me envolvi com outra Não consigo te esquecer Aquele abraço Aquele abraço Só você tem Aquele beijo É só você que tem Volta a beber Volta a beber Se não for você Não vai E eu Tô com saudade Daquela cidadinha que não tem Volta a beber 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 E eu Tô com saudade Naquela cidadinha que não tem Volta a beber Volta a beber Se não for você Não vai ser E só você Meu coração querer Já me envolvi com outra Não consigo Não consigo te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta a beber Volta a beber Se não for você Não vai E eu Tô com saudade Naquela cidadinha que não tem Volta a beber 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 E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê Se não for você não vai ser ninguém Olha, parei, vencei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Tá com outra pessoa? Não vou não Já descensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E batou solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o sol do parede não toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do parede não toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Olha, parei, vencei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Ficar contra a pessoa? Não vou não Já descensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E batou solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o sol do parede não toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do parede não toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do parede não toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja 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 Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Abandindo dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, amanhã o muço pedindo pra me dar tapada na tua cara E eu Tô com saudade de te deixar louca O sabor que chama desabada No envelhado, no nó, dois o atos, a puxão de cabelo é tábua E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar o amor que chama desabada No envelhado, no nó, dois o atos, a puxão de cabelo é tábua Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Abandindo dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, amanhã o muço pedindo pra me dar tapada Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar o amor que chama desabada No envelhado, no nó, dois o atos, a puxão de cabelo é tábua E eu Tô com saudade de te deixar louca De beijar o amor que chama desabada No envelhado, no nó, dois o atos, a puxão de cabelo é tábua Abandindo dizendo não para, não para De beijar o amor que chama desabada 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 Minha cama já tá tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Vou sair de ver Não vou voltar a viver Minha vida é vazia Sem graça Com Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar Amor, eu não te esqueço um só segundo Amor, eu não te esqueço um só segundo Amor, eu não te esqueço um só segundo Um dia sem sol Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Oh 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 Tô impressionado com essa mina Só por que está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilude, só me amando Me faz sentir calabrinho Como a brinchação Cancela a brisa do vento Só vibração Foco coro de inútil pra conhecer Aqui me cantei, a gente ficou Eu moro na favela, ela nasceu É que o favelado se apaixonou A vida fundamental virada em mim Vou levar em quadro, mas vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, você me beija, não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, você me beija, não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é fácil, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Que dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade já não aguentou-me Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Olha que ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade já não aguentou-me Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá E pra me abraçar E pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem A pior parte é saber que ela não vem A pior parte é saber que ela não vem Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas veja o que foi contradição Que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito novo De novo eu Poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Olha que se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim E se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito novo De novo eu Poderia e já vem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Você pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Me enganou demais Não me amou como eu te amei Espece por favor E não dá mais pra voltar E não dá mais pra voltar atrás Eu tô sofrendo de novo 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 Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Eu sei de sorpreendor Eu sei de sorprendo Eu sei de sorprendido Por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era um fim É hora de ser feliz Não te quero Eu tô sofrendo falando de amor Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora Ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Me conta em desejo de amor Ou vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Me descarga Me ama de verdade Ou vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Me descarga Me descarga Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de dashboard Me ama deahaha Me ama de today E me ama deoro E nem um anjo pra me ajudar Esquecer, eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim a ordem já Diga pra mim a ordem Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim a ordem já Diga pra mim a ordem já Dessa triste solidão Estava tão tristão É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não existo, eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas de a terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra É isso que eu vou sentir Todas as vezes que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez eu vou sofrer E assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo menos no seu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que teve que fazer Pra ter de voltar pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu faço tudo o teu amor Fazer pra ter de volta o teu amor Pra ter de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Vai marquinha Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Mesa pra luz Num restaurante chique Vinha uns um cenelo Na estrada um fervente Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite Sorrindo e falou Que eu estava tão lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E foi nosso jantar a luz de adeus 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 Nesta cidade Nesta cidade Não vou mais seguir Que bom seria Se São Paulo Fosse no lado de Madrid Não perdoa mais E me senti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério O santo mundo Você me deixou Nesta cidade Não vou mais subir Que bom seria Se São Paulo Não vou mais subir Ou seja Se São Paulo Eu vou mais subir Vicente Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra essa casa Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse é bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa Ele vai ficar olhando ou vai levar Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja, à matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de aloj da gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja, à matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de aloj da gente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Natan Info, mais tanto tempo Que o seu número eu nem sei se ainda lembro Mas tem um fã, tem silêncio Cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O medo tá torrendo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Que nunca fala Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter a coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E nada que eu fazia era o suficiente Pra entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Não vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim E eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar de vez A minha parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejade E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem Sinto perfume no ar No lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos meus sentimentos Tornou-se uma folha perdida 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 Estranha o coração Todo mundo só o meu capã Vou amenizar, vou amenizar Pelo amor de Deus Nem imagina Amenizar, né? Há muito tempo que eu te quero Eu espero Por você Dizer que sou apaixonado Mas vivo calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Te amo Estranha o seu cheiro na cama O mesmo que me deixa Quando eu entra e sai Onde ficaram os beijos De todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido Falando e sozinho aqui Perdi a única pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida do solteiro O que eu quero mesmo É que você me queira Que eu te fiz mal E no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não diria mais Eu tenho outra Bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não diria mais Eu tenho outra Bebê E se tu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança No meu dedo mostra Será que ela me deixou Temer de um ver Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebidó azul Porém Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não me Mande acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não botar pra mim Esse mundão pode acabar agora